A Clínica Veterinária dos Bichos possui atendimento 24 horas por dia para cães, gatos, animais exóticos e animais silvestres. Para atendimento aos nossos clientes, a gente tem um pet shop com os principais produtos necessários para o nosso cliente. A gente tem a farmácia veterinária para que ele consiga dar sequência em todo o tratamento em casa. Além disso, a gente realiza aqui também a internação para os animais que estão em estado mais crítico. A gente realiza os hemogramas e exames laboratoriais todos aqui dentro da clínica, então é muito rápido o acesso das informações para vocês. Além do centro cirúrgico, que também é à disposição para todas as cirurgias, seja emergenciais ou eletivas, com um profissional também pós-graduado e especialista em cirurgia de pequenos animais. Se você está interessado, se você está buscando esse tipo de atendimento, esse diferencial, por favor, acesse nosso site, venha até a clínica conhecer o nosso serviço, conhecer a nossa empresa. E com certeza você não vai se arrepender.